E hoje no quadro Solidariedade, eu estou aqui na casa de uma pessoa que precisa muito do nosso carinho. Qual o seu nome? Maria da Ajuda. Maria da Ajuda. Olha só o nome dela. Sugestivo, Maria da Ajuda, né? Só que a Maria, ao invés de ser Maria da Ajuda, Maria precisa de ajuda. Ela está de barriguinha, né? E a família tem passado assim por um momento bem difícil. Todo mundo passa dificuldade, né Maria? É verdade. Você também. Então, nós precisamos muito da sua ajuda. Vamos chegar aqui na casa da Maria? Vai na frente, Maria. Vai na frente. Deixa eu passar aqui que eu sou um bitelão. Essa aqui é a casa da Maria. Essa é a casa da Maria. E eu quero pedir ajuda ao pessoal de casa, porque a Maria mandou uma cartinha pra gente no nosso programa. Você disse o que na carta? Fala pra gente, Maria. Olha, porque eu estou passando por uma dificuldade imensa. Eu tive que vender o que eu tinha pra poder pagar o meu aluguel. Não estou na rua porque a dona Domingas me ajuda. A dona Domingas. Dona Domingas é gente boa pra caramba. É, porque aqui é dela. E ela me ajuda. E dá uma força pra você. É, até dela. Ela arrumou pra gente. E o que você precisa? O que você precisa aqui? De que forma as pessoas de casa podem te ajudar? Você falou comigo que você precisava de colchão. É. Você precisa de roupa de cama? Também. Também. Roupinha de bebê você tem? Tem. Tem roupinha de bebê? Tem. E fraldinha, essas coisas você não tem? Faltando fralda. Tá faltando fralda. Então, pessoal de casa, inclusive eu também vou te ajudar. Pessoal de casa, quem puder ajudar, por favor, fraldinha pra a nossa amiguinha aqui, a Maria da Ajuda. Mais o que, Maria? Olha, se alguém puder me ajudar também com cesta básica, eu estou... Alimentos. Eu estou... É, está difícil pra mim. Está passando dificuldade, né? É difícil. Gente, olha, eu quero pedir a sua ajuda. Você de casa que está aí acompanhando o programa, eu sei que tem muita gente bacana, de bom coração. A Maria está de barriguinha. Está de quantos meses, Maria? Oito. Oito meses? Caramba, está perto. Você pode nos ajudar, da forma que você quiser. 3373-2000, você pode vir aqui na emissora, pode ligar pra gente, ou então pelo zap 99692-0202. É isso aí? 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 É isso aí?